Futuro presidente da Assembleia Legislativa, atual presidente do PSDB e o nosso querido irmão de todas as horas, Zé Vítio, nosso deputado de carona. Boa noite amigos e amigas, meus conterrâneos, meus irmãos de Palmeiras de Goiás. Pra mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite de hoje. Uma noite até que me emociona. Eu sou um pouco emotivo, mas hoje é especial por estar aqui no lançamento da candidatura da Thaís como vereadora. O Hernani lembrou bem que foi nessa casa que toda a minha história política se iniciou. Através dele, da Dona Edna Marca, da Lívia, da minha avó Estela. Então aqui foi plantado realmente uma sementinha. E nós andamos muito. Palmeiras me ajudou sempre. Sempre. Metade das minhas eleições, velho, sempre saem dessa cidade. Minha votação aqui sempre, ela me credencia, foi o que me credenciou a chegar na Assembleia Legislativa. E diz a Deus o destino que hoje realmente eu pudesse estar dividindo a alegria, a felicidade de Palmeiras nos próximos dois anos ter o presidente da Assembleia Legislativa. Mas foi graças a vocês que eu alcancei esse sonho. Queria cumprimentar o meu chefe, meu amigo, vice-presidente nacional do PSDB, companheiro de várias dobradinhas, companheiro de lutas realmente. Uma pessoa a qual me espelho, dada a sua capacidade de gestão, dada a sua capacidade, aonde que passou, realmente deixou a sua marca como um grande gestor. Aqui fica a minha admiração, os meus cumprimentos e também a gratidão de você estar aqui hoje com a Thaís. Obrigado, Vec. Saudar todas as lideranças religiosas que aqui estão. A pessoa de um amigo, de um companheiro, que também sempre esteve ao meu lado. Pessoa que muitas das vezes me aconselhei com ele, o pastor João Rosa. Muito obrigado pelas palavras, pela amizade e por também estar aqui. Saudar a Dona Esther. Eu, desde o início, ela também sempre esteve comigo, doutoresma, toda a família. Todos sabem da liderança da Dona Esther, da doutoresma, dessa família, tudo que eles fizeram por Palmeiras. Então, aqui realmente eu me sinto muito em casa, porque são amigos verdadeiros que aqui estão hoje. Saudar a minha amiga vereadora Maria. Dessa vez, Palmeiras vai perder uma grande mulher na Câmara de Vereadores, mas vai eleger outra. O Thaís vai te substituir agora. O Thaís vai te substituir agora. Eu quero te substituir agora. Eu queria saudar a primeira-dama Leila. Saudar o meu irmão, meu amigo. Quando a gente às vezes vê as pessoas falando, a gente vai olhando lá para trás. Foram muitas lutas, foram muitas batalhas. Nosso programa de rádio, muitas noites sem dormir, às vezes eu saía direto, vinha fazer o programa de madrugada. Não era fácil, não. Mas foi dado a isso que eu acho que hoje é a concretização de um sonho que você sonhou, que eu sonhei. Foi uma luta árdua há quatro anos atrás. Quase que a gente deu conta de formar chapa. Não foi fácil, mas foi uma campanha bonita que nos ensinou, mas que sobretudo contou também com o apoio de toda a população de Palmeiras. Foi ali que você deu início a esse sonho que vai se concretizar dia dois. Pode ter certeza disso. Amigo Gersi, você... As palavras sempre nos emocionam e hoje não foi diferente. Você é um pé quente. Você abriu todos os turnos do Minerva, sempre ao meu lado, indo de funcionário em funcionário. Hoje você está no JJZ, mas a nossa amizade prevalece, aumenta a cada dia e a admiração, sem dúvida nenhuma, ela também é maior a cada dia. Eu hoje queria saudar também uma pessoa... Saudar primeiro, ontem, se tem um prefeito bruto que tem em Goiás, está aqui o prefeitão Marcos de Campes, meu amigo especial. O deputamento de todas as alas, é o lado da primeira vez do afogado. Saudar os amigos vereadores que aqui estão, são vários candidatos que eu vejo. Não vou citar não, depois eu esqueço algum, aí acabou que briga. Mas desejar sorte a todos os companheiros, amigos, secretários municipais que aqui estão, ex-vereadores, lideranças políticas, amigos e amigas, a coordenação da campanha do dever. Enfim, saudar também uma pessoa especial. Na minha eleição, nas minhas eleições, eu acho que ela deve ter participado de umas três, quatro reuniões. Da Thaís, ela já está na primeira, então a Thaís está saindo na frente. Eu queria saudar minha irmã que está aqui, e não foi eu que convidei não, foi até uma surpresa. Minha irmã veio pelo convite da Thaís, hoje elas já andaram, já estão andando aí juntas, mas para mim é uma alegria tê-la ao seu lado também, ruim a gente falar isso, mas meu cunhado está aí também. Quem tem irmã tem que estar sujeito a isso. Mas amigos e amigas aqui de Palmeiras, eu gostaria desse momento de realmente ter a minha gratidão ao irmão, ao pai. Se tem alguém aqui que conhece a Thaís mais, talvez, depois, quem conhece mais depois da família, depois da dona Edna Mar, depois do Hernani e a amiga, eu acho que essa pessoa sou eu. Eu, por cinco anos quase, eu estive ao lado da Thaís. Nós tivemos muitos momentos importantes, a Thaís me ensinou a crescer, a Thaís me incentivou sempre, mas a Thaís, ela sempre foi muito mais política do que eu, sempre, sempre foi. Sempre que, se meus amigos, se as pessoas que conviviam comigo pudessem votar em Palmeiras, realmente você estava tranquila, porque todos são apaixonados pela Thaís. Thaís sempre recebeu a todos com muita simplicidade, sempre recebeu todos com o coração muito aberto. A Thaís é essa pessoa, essa figura. Quem olha para ela, vê o quanto ela é além de linda, eu também não errei, né? Mas, quem olha para ela, vê essa figura meiga, doce, sempre disposta a servir o próximo, sempre pronta e de braços abertos para acolher aqueles que a procuram. Quando, há quatro anos atrás, eu lancei a ideia de ter a Thaís como vice-prefeita, foi porque, não só pelo Hernani, o Hernani é uma liderança política incontestável em Palmeiras. O Hernani pode ter mil defeitos, todos nós temos, mas o Hernani, ele não tem o defeito que é de ter um coração maior do que Palmeiras e Goiás. O Hernani sempre estendeu a mão àqueles que mais precisam. O Hernani, é muito difícil ter uma família em Palmeiras que não recebeu um benefício do Hernani. E eu acho que a gratidão que Palmeiras vai ter é realmente dar esse voto de confiança à Thaís. Na minha opinião, eu acho que a Thaís vai ser muito melhor do que o Hernani, muito. Muito mais. Mas, eu sei disso porque a Thaís, além de tudo isso, ela é inteligente, ela se estudou, ela se qualificou. Eu tive dificuldade de tirar a Thaís, ela foi lá para a Assembleia, ela trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente, e logo ela já estava trabalhando com a assessoria da secretária. Tão boa que ela sempre, e tão dedicada. Depois ela saiu de lá, eu levei ela para a Assembleia Legislativa, e ela estava trabalhando na Procuradoria Legislativa lá da casa. Foi uma dificuldade, a Procuradora não queria deixar a Thaís sair de lá para ser candidata aqui. Então, tamanha a competência da Thaís aonde ela passa. Eu não estou falando isso da boca para fora. Vocês terão, vocês verão isso quando ela for vereadora. Palmeiras vai ganhar muito, muito. E eu sei que é uma trajetória política que vai apenas se iniciar como vereadora. Ela tem muito a crescer, ela tem muito a se dedicar a Palmeiras, mas, sobretudo, ela tem também que dar continuidade àquilo que o Hernani plantou dentro dessa cidade. O Hernani é um apaixonado por Palmeiras. Muitas das vezes eu cheguei a brigar com o Hernani. Falei, Hernani, você podia ter ido para a Goiânia, você podia estar em uma secretaria grande, você podia ter ocupado vários cargos. Ele falou, Zé, eu não dou conta de sair de Palmeiras. Não dou conta. Então, tamanha a paixão dele por essa cidade, tamanha a paixão dele pelos palmeirenses. E aqui hoje, nessa reunião, eu estou vendo pessoas que eu nunca vi numa reunião política. Nunca vi. Pessoas que saíram da sua casa e que vieram aqui justamente pela figura do Hernani e justamente para ajudar o país.